Boa noite, Silvio! Top, 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 Top e por aí E o trem da alegria vai em todo lugar Ele não pode parar O trem da alegria faz a gente cantar E o mundo inteiro sonhar O trem da alegria sai Vem! O trem da alegria parte que é vivi O trem da alegria vai em todo lugar O trem da alegria sai Canta assim comigo agora Episódio Mmari Eu quis saber dali Será que aonde andaria Quando eu sonhei meu dado Da pavadrinha, para de Recordão Esse meu coração A rostra é do mar pro topar Todas a vida tá na conta sem razia A outra porta tinha Vai entrar na trânsula E quando? Quando o amor chegar Eu quero arremar e ficar É melhor ser Fizé! Vai no rindo de ver Oh 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 Na verdade de ver Oh 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 Sobre esse coroê Só em vez que a voz está no cê Oh 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 Etoniquei, falarei vinguei, um sorvete colorei Põe o encantado onde salva você Voagem vai seguir viagem, o trem da alegria Vai ter que passagem, a emoção do amor que eu preciso Do meu paraíso, dança e paisagem Vai onde? Vai onde a fantasia vai embora da dança Enquanto o brilho de um amor chegar, teria mais brincadeira Melhores que eu quero ouvir você Moridoliloridorei Vou te amen em frente Oh, sorvete colorei You sonho o encantado onde esta você Moridoliloridorei O abriguei Sou ver que colorei Só eu encantado vou deixar você Levem ele Diretamente de etérea Com sua espada de Graciel na mão Vou usando aqui No circo voador Conta comigo Um, dois, um, dois, três O mundo de etérea vem distante daqui A luta pela paz não bate e eu vai surgir A força e a coragem ele nasceu para o bem Nos busco nos dias do nosso herói que vem A ponta para o céu E entre raios e trombos o campeão não será Já mato o seu tigre e vira o gato guerreiro Na luta da justiça eu quero ouvir o trigo Eu tenho a força Eu vou impedir Vamos aqui Eu tenho a força Eu vou impedir Vamos aqui Vitor, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé no chão Viver! Viver! Mandíbula maligna e as postas do mal O plano do esqueleto poderá ser fatal Sem dedos no castelo ele quer conseguir Não deixa algumas trapaças, nunca vai desistir No ar, meitor e tira as novas forças do bem Amigos na verdade eles não vendem ninguém O corpo gira, gira pro feitiço quebrar E vem com sua espada, faz o circo cantar Eu tenho a força Sou o desventil Eu sou o desventil Vamos amigos Unidos venceremos a semente do mal Eu tenho a força Eu sou o quê? Sou o desventil Viver! Me diz aí Vamos amigos Unidos venceremos a semente do mal Eu tenho a força Eu sou o quê? Eu sou o desventil E o quê? E o quê? E o quê? De novo! E o quê? Mais uma vez! Bem alto! E o quê? Pelos poderes de Grayskull! Valeu! Muito obrigado! A emoção de estar aqui é tão grande! E de ver vocês cantando! Que eu quase não consegui cantar! Muito obrigado! Que Deus abençoe a todos vocês! E a todos que organizaram esta festa! Eu não tenho palavras! Não dá pra conter a emoção! Muito obrigado! ули em 6 mil pessoas! Acaba incorpore! infiltrar ministro Brasil